Quando Cristóvão Colombo pisou pela primeira vez na costa de Cuba, ele a descreveu como o local mais belo que os olhos já viram. De fato, seria esse status de paraíso tropical que acabaria tornando Cuba uma potência econômica. Na década de 1920, sua monumental indústria açucareira faturava bilhões de dólares. Suas praias de classe mundial e sua proximidade com a superpotência mundial, que estava faminta por álcool durante a lei seca, se tornariam o que os americanos descreveram como 700 milhas de playground. À medida que os dólares dos turistas começassem a chegar, a capital Havana fervilharia de novos automóveis Ford, hotéis opulentos, clubes náuticos e infraestrutura de última geração. De fato, Cuba estava a caminho de se tornar um país rico. No final da década de 1950, apesar de ter apenas 6,5 milhões de habitantes, era a 29ª economia do mundo. Tinha um PIB per capita maior que o da Irlanda e da Austrália, e até o dobro do da Espanha e do Japão. Não só isso, mas tinha mais médicos por pessoa do que o Reino Unido, e uma expectativa de vida e mortalidade infantil a par das nações europeias desenvolvidas. Os salários eram os oitavos mais altos do mundo, e atualmente realizava iniciativas educacionais para torná-la a nação latino-americana mais alfabetizada. A economia de Cuba parecia ter tudo a seu favor, um mercado livre, sem dúvida mais livre que o da América, uma força de trabalho educada e saudável. Algumas das melhores paisagens naturais do mundo, ao lado da maior população de turistas ricos, terras agrícolas incrivelmente férteis e ricas reservas de minerais e petróleo. Cuba parecia pronta para a prosperidade econômica. Ainda hoje, os cubanos foram submetidos a extremas dificuldades econômicas, especialmente nas últimas três décadas. Na década de 1990, o cubano médio perdeu 20 quilos devido à escassez de alimentos, deixando cerca de 40 mil pessoas cegas por deficiências nutricionais. Os apagões ambientais eram tão comuns que era notável quando os moradores tinham energia. De fato, Cuba havia perdido um terço de toda a sua economia, 70% de seu poder de compra e quase metade da nação ficou desempregada. Centenas de milhares arriscaram suas vidas para cruzar o oceano em jangadas improvisadas. Mais de 50% nunca conseguiram. Hoje, as coisas não são muito diferentes. Mais uma vez, Cuba vive uma grande escassez de alimentos e declínio econômico. Mas por quê? Por que Cuba ainda é tão pobre? Da porta de entrada para o novo mundo à fome, de um paraíso tropical à beira do armagedom nuclear, de um sonho capitalista a uma brutal ditadura comunista. Esta é a infeliz história da economia de Cuba. Na virada do século XX, Cuba era uma nação em constante mudança. Após 400 anos de dominação espanhola, três guerras e 30 anos de conflito, Cuba finalmente se tornou independente. No entanto, poucos cubanos realmente veem isso como o início de sua independência. Apesar das forças rebeldes quase garantirem a vitória, no último segundo, os Estados Unidos provavelmente conduziram uma operação de bandeira falsa para justificar a entrada em uma guerra com a Espanha, a fim de arrebatar suas possessões coloniais remanescentes. Embora o objetivo explícito da guerra fosse lutar pela soberania cubana, Cuba entraria em uma nova era de colonialismo corporativo, dominado pelos interesses dos Estados Unidos, aqueles interesses depositados nos canaviais de Cuba que já eram os mais produtivos e lucrativos do mundo. No entanto, mesmo antes das guerras de independência, os Estados Unidos já possuíam uma grande parte da indústria açucareira de Cuba, que agora estava ameaçada pela perspectiva de uma Cuba independente. Portanto, ao fazer de Cuba um estado fantoche subserviente aos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam garantir que seus empreendimentos comerciais fossem seguros, ao mesmo tempo em que permitiam um novo crescimento desinibido. No entanto, não seria até o final da Primeira Guerra Mundial que o destino econômico de Cuba seria mudado para sempre. Como os campos de beterraba da Europa foram arruinados pela guerra de trincheiras, 20% da oferta global desapareceu. Como os controles de preços foram suspensos no final da guerra, o preço do açúcar sofreria seu aumento mais dramático de todos os tempos. A 7,3 centavos de dólar por libra, o preço já era muito mais alto do que qualquer um poderia esperar. No entanto, no final da colheita, havia aumentado para 22,5 centavos. A colheita de 1919 inundaria a economia cubana com 1 bilhão de dólares. Essa quantia foi mais do que os lucros gerados nos últimos 14 anos. Os pequenos produtores de açúcar agora usavam as melhores roupas e faziam compras em Havana, pensando que esses preços seriam o novo normal. Cubanos e americanos lutaram para contrair empréstimos para expandir consideravelmente suas capacidades de produção. No entanto, tão rapidamente quanto o preço subiu, a bolha estourou no final do ano. Muitos fazendeiros se viram com dívidas impagáveis e, como resultado, 20 bancos cubanos faliram. Os bancos americanos não apenas sobreviveram, mas aproveitaram a oportunidade para comprar usinas de açúcar falidas e ainda mais terras agrícolas. Como resultado, os cubanos seriam donos de apenas cerca de 20% da produção de açúcar de seu país. Fato que daria origem a ressentimentos nacionalistas crescentes em relação aos Estados Unidos. Apesar do grande boom e queda do açúcar cubano, a economia receberia outro impulso substancial. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a superpotência econômica mundial. Ele agora gerou uma enorme classe média com mais renda disponível do que nunca e uma demanda para gastá-la em viagens ao exterior. Mas, enquanto a Europa se recuperava de anos de conflito massivo e com os Estados Unidos proibindo o consumo de álcool, Cuba tornou-se o novo local de férias privilegiado. De 1914 a 1937, o número de turistas americanos que chegam a Cuba aumentou quase seis vezes. Investimentos maciços em hotéis luxuosos, enormes pistas de corrida de cavalos, cassinos, restaurantes, resorts e infraestrutura de última geração transformaram a capital Havana em uma cidade moderna, movimentada e rica além da crença. Ano após ano, os turistas americanos cada vez mais inundavam a economia da pequena nação insular em dólares. Mas, a economia cubana escondia um lado negro. À medida que os cassinos começaram a aparecer, quase do nada, também surgiram as favelas ao redor dos estaleiros, que trouxeram móveis de luxo. Cuba estava ficando rica, mas apenas para uma pequena fatia da sociedade. Agricultores de açúcar e independentes lutaram para sobreviver, pois os bancos americanos os compraram em execuções hipotecárias. E muitas mulheres recorreram à prostituição para manter seus filhos alimentados. Enquanto isso, o governo de Cuba tornou-se corrupto e despótico, comprando votos e reprimindo cruelmente a oposição, operando mais como a máfia que realizava reuniões em seus cassinos do que como um governo que representava os interesses de seu povo. E quando o mundo entrasse na Grande Depressão, a economia cubana, que dependia do açúcar e dos turistas, sentiria os terríveis efeitos, mais do que a maioria. Em 1958, Cuba havia sido liderada por uma sangrenta ditadura militar, sob o comando de Fulgêncio Batista, nos últimos seis anos. A essa altura, Cuba não era nem pobre, nem rica. As campanhas educacionais tornaram o país o mais alfabetizado da América Latina e eles desfrutaram desde cedo de liberdades sociais e de trabalho. No entanto, a economia estava mais ou menos estagnada desde a Grande Depressão, enquanto a desigualdade continuava a piorar. O povo queria uma mudança. Eles queriam estar livres do colonialismo corporativo, livres da ditadura militar. E em seu lugar, queriam um governo que defendesse os interesses de todos os cubanos. Eles não queriam, no entanto, uma revolução comunista. Mas quando Fidel Castro desembarcou em Cuba e lançou sua campanha de guerrilha contra o governo, o povo se levantou em seu apoio. Ele escondeu suas verdadeiras aspirações ideológicas. Ele não teve o apoio do Partido Comunista Cubano até o final. E a coalizão que o ajudou a chegar ao poder era esmagadoramente social-democrática e anticomunista. Não apenas o povo cubano estava cego para suas tendências comunistas, mas até mesmo o maior especialista da CIA na América Latina afirmou. Castro não apenas não é comunista, ele é um forte lutador anticomunista. No entanto, uma vez no poder, seus objetivos se tornaram mais aparentes. Em apenas nove meses, Castro promulgou amplas reformas em 1.500 novas leis, decretos e éditos. Os salários foram aumentados, os aluguéis foram reduzidos, as tarifas elétricas e telefônicas foram reduzidas e ele promulgou as tão sonhadas reformas agrárias. Reduziu-se o tamanho máximo das parcelas de terra, concedendo-se pequenas parcelas aos trabalhadores da terra. As terras maiores do que o limite foram confiscadas pelo governo e transformadas em fazendas estatais. Isso significava que os enormes investimentos dos Estados Unidos eram agora controlados e de propriedade do governo cubano. Mas o que realmente enfureceu os Estados Unidos foi a assinatura de uma parceria comercial conjunta com seu inimigo ideológico, a União Soviética Comunista. Os soviéticos concordaram em adquirir 20% do açúcar de Cuba pelos próximos cinco anos, pagando em dinheiro, maquinário, a ajuda de técnicos soviéticos e, crucialmente, 6 milhões de barris de petróleo. Mas esse petróleo precisava ser processado em uma das três refinarias americanas na ilha, Eço, Shell e Texaco. Sob pressão de Washington, recusaram-se a refinar o petróleo soviético. Castro imediatamente apreendeu e nacionalizou as refinarias, levando-se Estados Unidos a revidar com força. Cortaram a cota de açúcar, que era um acordo para comprar uma porcentagem do açúcar de Cuba, a uma taxa previamente combinada. Essa cota de açúcar foi a pedra angular da economia cubana durante todo o século XX. Castro, furioso, apreendeu todos os bens estadunidenses na ilha, desde operações petrolíferas, companhias telefônicas e elétricas, bancos, ferrovias, hotéis, cassinos, destilarias e todos os empreendimentos açucareiros restantes. E pela primeira vez, as relações diplomáticas entre as duas nações foram cortadas. E os Estados Unidos realizariam operações contra Castro por décadas, incluindo a invasão da Baía dos Porcos, apoiando grupos insurgentes e 636 tentativas de assassinato fracassadas. Mas a ação que mais prejudicou Cuba foi o embargo total de John Fitzgerald Kennedy aos produtos cubanos. Isso isolou quase totalmente Cuba do comércio com o mundo ocidental, que permanece até hoje. Este embargo então exigiu e forçou Cuba nas mãos da União Soviética, que mais tarde implantaria secretamente armas de destruição em massa em Cuba, levando à crise dos mísseis, na qual o mundo chegaria o mais perto que já esteve do armagedom nuclear. Seria mais ou menos na mesma época que Castro anunciava ao mundo, pela primeiríssima vez, que a Revolução Cubana era de fato socialista. Na esteira do anúncio, sucessivas rodadas de nacionalizações corroeram os fundamentos da economia de mercado, acabando por colocar todas as operações privadas sob o controle direto do Estado. Tudo, desde vendedores ambulantes, lojas de varejo, bares, mercearias, bancos e usinas de açúcar, seria de propriedade e operado exclusivamente pelo governo. A partir de agora, o Estado estabeleceria preços para todos os bens, exigiria que os agricultores vendessem produtos a um preço específico, e diria às indústrias exatamente o que e quanto produzir. As diferenças salariais entre as ocupações seriam bastante reduzidas, enquanto o sistema tentava usar incentivos morais como o dever para com o país, em vez de incentivos materiais como base da motivação do trabalho. Mas Cuba, durante esse período socialista inicial, faria apenas tentativas tímidas de um planejamento central típico e detalhado, como observado na União Soviética. Isso significava que os gargalos começaram a aparecer em toda a economia, os insumos tornaram-se indisponíveis para as empresas atingirem as cotas de produção atribuídas, As fábricas recém-construídas seriam fechadas devido à falta de componentes, e a manutenção era comumente negligenciada. No objetivo da rápida industrialização, a acumulação de ativos produtivos foi priorizada sobre os produtos de consumo, mas o gasto e o investimento foram aleatórios e ineficientes. Todos tinham um emprego garantido, mas isso muitas vezes significava superemprego. 20% dos funcionários não compareciam ao trabalho e arrastavam os pés quando o faziam. Um estudo de 1968 sobre o assunto descobriu que até 50% da produtividade do dia de trabalho foi perdida para tais ações. Isso foi exacerbado pelas classes profissionais e gerenciais que fugiram do país na esteira da Revolução. Aqueles que assumiram o cargo de chefes da indústria foram escolhidos com base em sua lealdade à Revolução, e não em seu mérito e experiência. Por conta disso tudo, a economia contraiu. Mesmo o principal setor lucrativo de Cuba, a agricultura, viu sua produção total reduzida em 23% em apenas 5 anos após a Revolução. No entanto, a economia conseguiu se manter à tona devido a generosos empréstimos e acordos comerciais com a União Soviética. Embora tenha havido alguns sucessos no início, como uma grande iniciativa para tornar a população mais instruída e alfabetizada, com bom acesso a redes de segurança social e assistência médica, a economia socialista cubana inicial provou ser um fracasso. Sem contar as ações brutais e repressivas de Castro contra seu povo. Em 1971, a economia era menor do que antes da Revolução, um período em que as nações em desenvolvimento do mundo cresceram exponencialmente. Esta provou ser uma razão direta pela qual Cuba se juntou à aliança econômica liderada pelos soviéticos, conhecida como Comicon. No entanto, essa decisão consolidaria Cuba como uma nação totalmente dependente de uma única safra na União Soviética. Em 1972, Cuba iniciou sua transição para uma verdadeira estrutura econômica planejada, com a ajuda de especialistas soviéticos e tchecos, o que diminuiu os gargalos e melhorou a alocação dos investimentos. Além disso, as empresas administradas por partidários do Estado foram substituídas por especialistas treinados e a introdução de incentivos materiais, como escalas salariais e bônus, aumentou a produtividade dos trabalhadores. A indústria açucareira foi mecanizada e os soviéticos começaram a fornecer acordos comerciais ainda mais generosos para petróleo, maquinário e bens de consumo. Além disso, a força de trabalho aumentou consideravelmente devido a uma geração dos baby boomers, do início dos anos 1960, chegando à idade de trabalhar e um impulso dramático para a participação feminina na força de trabalho. Esses esforços coletivos e eventos extremos resultaram em um impressionante surto de crescimento econômico. Cuba havia entrado em sua idade de ouro comunista, a escassez havia diminuído e havia mais oportunidades. O acesso à saúde e à educação continuou alto, de boa qualidade e gratuito devido a uma persistente ênfase e alocação de recursos para eles. No entanto, as bases do sistema começaram a apresentar rachaduras na década de 1980. Sua dependência excessiva da troca de açúcar por importações baratas foi significativamente enfraquecida pela queda dos preços globais. E o crescimento industrial atingiu o pico quando o governo cubano ficou sem novas pessoas e recursos para lançar na expansão industrial. Embora a economia realmente crescesse, ela se tornou dependente apenas das exportações de açúcar, subsídios e ajuda da União Soviética. Isso teria consequências catastróficas no início da década de 1990. No dia de Natal de 1991, aconteceu algo impensável apenas uma década antes. Como resultado da estagnação econômica, liberalização e limitada liberdade de expressão, a União Soviética deixou de existir. O mundo comunista quase desapareceria e quase levou consigo o regime de Castro. Para entender a catástrofe econômica que Cuba estava prestes a enfrentar, precisamos ver como ela era dependente da União Soviética. Em 1987, a União Soviética forneceu a Cuba 70% de seus caminhões, 91% de seus fertilizantes, 70% de seu ferro, 74% de seus grãos e 100% de seu petróleo. Quase todo esse comércio se deu por meio da venda de açúcar a preços muito superiores aos preços mundiais. Com o fim da União Soviética, em apenas quatro anos, Cuba perdeu 35% de toda a sua economia e 80% do seu comércio internacional. A grande escassez de alimentos tornou-se a nova norma, embora a fome absoluta tenha sido evitada. O cubano médio perdeu 20 quilos e as deficiências nutricionais causaram a cegueira de até 40 mil pessoas. As pessoas podem ficar sem pasta de dente, abandonar seus cachorros na rua e recorrer ao mercado negro para tentar obter comida a preços exorbitantes. Sem petróleo, as cidades escureceram à medida que os apagões se tornaram norma e as indústrias deixaram de produzir muita coisa. Muitos especuladores acharam que os dias de Castro estavam contados. De fato, o desespero é nítido quando Castro afirmou Estamos sozinhos, sozinhos, aqui neste oceano de capitalismo que nos cerca. Para que seu regime e socialismo sobrevivessem, Castro teve que descobrir uma maneira de operar em um mundo desprovido de fortes parceiros comerciais socialistas, no que ele comparou a um acordo com o diabo. Cuba se transformou em uma economia de duas vertentes, na qual operaria como uma economia estatal centralmente planejada, mas com uma economia de mercado livre ao lado para manter tudo financiado. Metade de todas as empresas estatais foram fechadas para limitar os custos, deixando uma grande porcentagem da força de trabalho desempregada. Lá, absorvendo-os, estaria um setor privado limitado, no qual os indivíduos poderiam se candidatar a empregos autônomos limitados. Junto com isso, certas e seletas empresas estatais foram autorizadas a se envolver em empreendimentos lucrativos com moedas estrangeiras. Mas houve duas grandes reformas que tiveram um impacto mais substancial na economia. A primeira foi a dolarização da economia, na qual o dólar norte-americano não só era legalizado, mas frequentemente exigido para transações. A segunda foi a legalização e atração ativa de investimentos estrangeiros, especificamente no que diz respeito à expansão do turismo. Quase imediatamente surgiram novos hotéis. Antigos foram restaurados e restaurantes e casas noturnas se espalharam por Havana. Isso provou ser um grande sucesso. De apenas 340 mil turistas em 1990, o número explodiu para quase 2 milhões no ano 2000. O turismo tornou-se a salvação da economia cubana, gerando 2 bilhões de dólares por ano. A economia cubana começou a se recuperar e crescer, mas causaria alguns efeitos colaterais muito estranhos. Empregadas domésticas, recepcionistas de hotéis, taxistas e empregados de restaurantes que recebiam gorjetas e dólares recebiam muito mais do que médicos e professores, que ainda recebiam em pesos sob o comando da economia. Os dentistas tinham que fazer trabalhos paralelos para poder comer, enquanto os taxistas faziam compras em lojas que só vendiam em dólares e que nunca faltavam alimentos. Ao mesmo tempo, todos os cubanos se tornaram cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Eles suportaram blackouts, enquanto espreitavam hotéis luxuosos com sagões bem iluminados. Eles lutavam para encontrar comida, enquanto os turistas comiam em restaurantes chiques. Eles esperaram por horas ônibus atrasados, enquanto os táxis restaurados da década de 1950 transportavam rapidamente os estrangeiros entre as praias. As reformas que permitiram a sobrevivência do regime de Castro criaram uma classe de ricos e pobres. Mas enquanto a economia crescia substancialmente em setores específicos, as reformas que possibilitavam isso paravam de acontecer. E muitas vezes eram sujeitas a reversões. De fato, menos liberdades econômicas foram desfrutadas a cada ano que passava. Até que Fidel Castro adoeceu em 2006, quando finalmente abandonou o poder de ferro que manteve por quase 50 anos. Em seu lugar estaria seu irmão Raul Castro, que muitos esperavam que transformasse legitimamente a economia de Cuba. Apesar da aparente vontade de abrir e normalizar as relações com os Estados Unidos quando Barack Obama foi eleito em 2008, esses esforços nunca valeram muito e foram amplamente revertidos quando Trump foi eleito em 2016. A situação econômica cubana no final dos anos 2000 começou a piorar significativamente. Os preços do açúcar permaneceram baixos, a Rússia fechou uma grande instalação militar, a ilha foi atingida por uma série de furacões muito destrutivos e o crescimento do turismo estagnou. A situação tornou-se crítica, tanto que o governo criou uma metodologia de cálculo da renda nacional. Cuba começou a manipular os números de sua economia, optando por mentir abertamente sobre sua turbulência econômica, em vez de fazer mais reformas. Por um tempo, tudo bem, já que a Venezuela agora sob o controle do também socialista, Hugo Chávez, começou a fornecer a Cuba petróleo a preços generosos, da mesma forma que a União Soviética havia feito. Em troca do petróleo, outra estranha faceta da economia cubana se mostraria. Com seu excesso de médicos, Cuba por muito tempo e cada vez mais, contava com a geração de renda com o envio de dezenas de milhares deles ao exterior. Na verdade, isso agora gera 46% das receitas de exportação do país, enquanto os ganhos com o petróleo subsidiado impediram o colapso da economia. Em 2013, Raul Castro foi forçado a instituir novas reformas. No entanto, assim como as reformas dos anos 90, pouco fizeram para mudar a estrutura subjacente da economia, sendo usadas mais como band-aid para problemas do que mudanças reais que fortaleceriam a economia e melhorariam a vida dos cubanos. E isso, infelizmente, continuará sendo a norma. Os responsáveis nunca empreenderão a reforma estrutural necessária, pois isso significaria o fim de seus poderes e privilégios pessoais. Esperamos que o futuro econômico de Cuba seja repleto de pequenas reformas, porque fazem pouco para melhorar significativamente a economia. Seu objetivo será mudar a nação apenas o suficiente para evitar o colapso econômico, mantendo o poder político. Enquanto isso, será o povo cubano que enfrentará dificuldades desnecessárias, escassez de alimentos e um futuro sem muitas oportunidades para seus filhos, a menos que consigam escapar. Legenda Adriana Zanotto